E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galerinha? Estou aqui com mais um vídeo de Austatua e Defense no canal, é galerinha! Hoje eu vou estar trazendo vazamentos da próxima update que pode acontecer certamente amanhã, é galerinha! Vocês lembram da atualização aí do Gojo, né? Então já é um vazamento aí muito top, porque dia final de semana, num sabadão, isso ajuda demais, né? Então, não era que eu clicar aqui, essas configurações aqui, meu Deus! Vamos clicar aqui, vamos tirar aqui só o som, gente, porque esse som atrapalha muito a galerinha, beleza? Então, gente, ó, na última atualização do Gojo, que teve esse código aqui, o app Aniversário que eu vou passar pra vocês, esse código aqui, gente, o app3 Aniversário, o app3ia Aniversário, esse código te dá 300 Tardut, te dá 2750 gemas, te dá coins e eles, no caso, não precisam de tempo. Então, essa atualização que teve esse Gojo aqui, gente, ó, que é o Mistério X final e também teve esse personagem aqui, vamos, ó, comenta nos comentários aí pra me trazer hoje mesmo ainda um vídeo de uma showcase, hashtag showcase desse personagem aqui. Vamos clicar recente, quer dizer, não vamos clicar recente, não vamos clicar raridade, aplicar. E agora vamos clicar raridade, envolver, né, evoluir, pronto. Este personagem aqui, gente, ó, que eu queria mostrar pra vocês, esse painho ainda tem que fazer, esse aqui, ó, o Lorax, comenta a hashtag Lorax pra me trazer uma showcase aí, beleza? Então já vamos colocar ele aqui, 6 estrelas, o Lorax Furions, é muito bom esse personagem, ele ajuda demais e eu queria trazer um showcase mais explicadinho pra vocês. Comenta a hashtag Lorax. É, eu falo o nome que tá no jogo, né, então já vamos clicar aqui em recente agora, aqui, aplicar, ok, vamos clicar, colocar o cadeado, né, galerinha. Ó lá, eu vou explicar por quê, gente, porque nessa atualização vai vir um Star PES novo. Então, é bom, vocês só tem este final de semana agora, só hoje, com 4x Smart XP de evento aqui. Vocês podem fazer as missões que, no caso, conseguir destruir 210 personagens diferentes, até no modo infinito, no mode, né, eu posso conseguir chegar no modo, no level 60, rapidão, no level 60, na wave 60. E também, gente, como vocês viram, esse Gojo e esse Lorax veio na atualização aí, do, no sábado, gente. Gojo veio a atualização no sábado, basicamente, umas 8 horas da noite. Isso dá pra vocês farmar, pra vocês pegar os personagens que aparecem na loja, no sumo, você clica no banner Z, se o banner Z aparecer, tá vendo o planter aqui? Esse personagem de planter eu já tenho, pra vocês terem noção, ó. Vamos lá, ó, ó, vamos lá, vamos colocar aqui, planter, ó, tá vendo? Esse personagem eu não tenho, mas eu não quero também pegar, beleza? Então, vocês vão, tão, tão entendendo, essa Big Update vai vir novos personagens, com o novo Star Pass, eu tenho certeza, eu trouxe aí na comunidade, pra vocês votarem, qual é o melhor anime que eles vão trazer, porque ele já trouxe aí, o Yamamoto, trouxe o All Might aí, esses personagens aí que eu falo que, como o All Might é o nome que tá no jogo, mas é o, é o Ray Queens, né? Então, esses personagens, vocês têm que pegar, tem que pegar esses personagens aqui, que tá também na loja, não sei, é aqui, ó, no TIE, né? Ó, esse LightLeyoutNet, tem também o personagem, muita também, muito, storage, montarias aqui, ó, ó, o tanto de montaria que eu tenho, e aí vai sucessivamente, gente, é bom vocês fazerem isso, porque vai vir novo código, não só esse código aí, o WAP13 é aniversário, porque só tá funcionando esse código, por enquanto, então, eu espero que vocês façam isso mesmo, basicamente, isso vai ajudar vocês a chegar, a pegar esse, o, é, pegar esse personagem, é, o Ray Queens, e também o Yamamoto, gente, são os personagens que vão ajudar demais, e eu só tive um personagem do Star Pass que eu não peguei, então, é bom dar dicas pra vocês de como formar rapidamente o Star Pass, muito simples, gente, muito simples, muito fácil, você precisa fazer as Rages, vocês, vocês precisam fazer as Rages, que vocês, é, que querem pegar o personagem, ah, o Cooler, ah, eu quero fazer o, é, o Jotaro, eu quero fazer o, a Ivankov, eu quero fazer, não, eu quero fortalecer a Ivankov, a Idol, é, a Spindle, o Ego, o Barba Negra, o Tanjiro, então, aí vai sucessivamente, você vai fazer muita Rage, aqui, ó, muita Rage, vocês fazendo muita Rage, vocês vão conseguir muito XP, e também fazendo as missões diárias, missões diárias, todo mundo tem 3, né, 3 aqui, esse aqui, ó, recarregar o R60, é muito fácil, é, N1000 Rage, própria categoria, 90, 210, ok, lá vai eu, rapidão, vai lá e fácil, então, gente, ó, muita vento, ó, e, aí, é, aí, eu não preciso mais dessa Rage, então, é, como eu digo pra vocês, foquem muito antes da atualização, porque depois que atualizar, tá vendo, né, como é que tá bugado, ó, tá vendo a raridade de aplicar, pronto, ó, ó, tá de sete estrelas, ó, tanto, gente, então, vai vir um, 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 eu digo pra vocês, vai vir uma atualização grande, obviamente, que a gente não sabe o horário mesmo, eles traz, eles, do nada, eles, eles traz atualização, então, é bom vocês ficarem ligados, porque isso vai ajudar demais, porque isso vai ajudar demais, galerinha, porque, além de você conseguir fazer o Star Pass, além de você conseguir fazer o Star Pass, porque dá tempo ainda, se você tiver no, na Wave, quer dizer, não te, 80, 90, ainda dá tempo, porque ele pode atualizar hoje, amanhã ou depois, fiquem ligados nisso, eu estou com 12 mil gemas, só preciso pegar aí agora o personagem, é, o personagem, o doutor Frank Stein, só preciso pegar esse personagem, Infinite Mode, eu faço rapidamente, não com esse deck, já trouxe muitos vídeos de Alistar da Defensa, te dando dicas a vocês, a todo mundo, né, então, gente, eu espero que vocês foquem, outro vazamento, e, como eu falei, esse vazamento aí, que eu falei, é Taiki, é Taiki o Titã, é, como eu falo pra vocês sempre, nos vídeos anteriores, então, Taiki o Titã, gente, vai vir aí, esse anime super real, né, super, eu, eu super indico, porque eu assisti um pouco desse anime, e eu gosto muito, e aí, vai vir muitos personagens aqui no Star Pass, mas, então, vocês tem hoje, hoje, amanhã, o dia todo, né, porque é até 8 horas da noite, porque, se ele atualizar num, é, provisoriamente, eles atualizar num, é, num sábado, domingo, você tem o dia todo pra formar, pra conseguir os personagens que vocês querem, se vocês quiserem ajuda, comenta a hashtag, quero, e eu vou estar ajudando vocês a fazer muitas coisas incríveis, tipo, Store Mode, Infinite Mode, vai Discord, Instagram, Twitter, Facebook, qualquer plataforma digital aí, que tem aí na descrição do vídeo, e aí, vocês vão querer, e vocês querendo ajuda, vai ter muita ajuda aí pra vocês, beleza? Lembrando, gente, que essa atualização, ele, por enquanto, enquanto eu tô gravando, não veio nada, nenhuma mensagem aí, no, no, no grupo do Discord dele, não veio nada, porque, assim que ele fala que vai atualizar, eles trazem uma mensagem, mas, essa atualização, tá dizendo aqui, porque eles colocaram o Star Paz, se a galerinha queria voltar, era pra deixar pra outra vez, mas, a galerinha, voltou, que não, que quer, uma nova, isso aqui não conta, um novo Star Paz, um novo, Passos Estelar, beleza? Então, isso aqui não conta, no dia que acontecer a atualização, vai sumir esses personagens, eu super indico a vocês, tentem rapidamente, fazer a, o Passos Estelar, o Star Paz, beleza? Forma aí, faça, forma, é a, Max, mas não tem uma ajuda de ninguém pra fazer minhas raids, é simples, gente, vai no Discord dele, no grupo do Discord dele, CDS, CDS, tem Evolution 1, é, Raid, e aí, você conhece o Evolution Raid, você vai conseguir, é, fazer suas raids aí, com a ajuda dos gringos aí, pra vocês, beleza? Eu faço muito Gatlet, eu faço muito Story Mode, eu faço muito Infinity Mode, e isso, praticamente, me ajuda demais, gente, mas é isso, gente, pra o vídeo não ficar muito longo, muito grande, eu vou dar só mais uma dica pra vocês, assim que vocês conseguirem fazer o Star Paz, vocês tentem pegar o Tanjiro e o Cooler, e a Ivankov, por quê? Porque esse aqui, além de ser ataque de fogo, é muito rápido, esse aqui, além de ser ataque de água, ele é muito bom, que ele clona os personagens, e esse aqui, a Ivankov, é, além de ser aéreo, é, é, Groud, então, é uma personagem que pode te ajudar demais a usar o GS Autoclick, eu sempre uso ela pra tá fazendo esta, é, é, esta Star Paz, beleza? Então é isso, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri